Eu peguei minha filha um dia, dei beijo nela, falei que amava ela, ela passava e eu falava assim, nossa que mulherão, ai se eu te pego, ai ela ficava assim, credo pai, você já é da mamãe, ai dava beijo nela, um dia ela extraiu, o senhor deu um beijo na boca dela, ela falou assim, que isso pai? Eu falei assim, porque quando eu encontrar seu namorado, eu vou falar assim, você é o segundo, eu já beijei.